Basque free, preto alto Uou Basque free, preto alto Uou Eu vou fazer pra vocês senhores, vocês vão Eu volto É, aí ó Falou de Lost, a rima é interna É só pra quem pega, não chama ele Senão daqui a pouco ele aparece mordendo sua perna Aí, o Lost é só pra quem conhece Sinceramente você tá com prece, eu te mato Então eu faço uma prece É uma prece, não adianta essa cultura Se ele vir morder minha perna, eu mostro minha canela na cintura E aí, você tá sabendo que a sua rima é fraca Aquela sua boca, pois sua mente é opaca Aí, você sabe que agora você vai ter que baixar um abaixo Você não tá em Lost na corrida, no máximo tá em Last Você entendeu? Agora aqui nós ataca Ele tá em Last, esse aqui tá em Last Você quer mesmo falar de Lost, seu arrombado? Só que suas ideias de Jack, sua rima é mais sem sentido que o final do seriado Lá do Lost, que ramelou Na moral, você ramelou Qual é a que você tá falando? Que eu fui duas vezes E aí, qual é a que você tá falando? Aquela que você nunca colou? Aquela que eu nunca colhei porque a panela é muito bem falada Ae, sinceramente, que você leva toda a sua quebrada Ae, você vai falar que é mentira, meu camarada? Você pode ter certeza que isso é a verdade, né? Ah, cala a boca, isso é desculpa aí que eu miro Também tem panela no Free Fire, nem isso é desculpa pra eu dar tiro Olha a sua coleta, é fraca e você não tá escrevendo Ah, mano, falar que uma batalha tem panela sem colar é zoado, pode pá Mas no caso eu já colei, já ganhei, então eu tenho que concordar Ae, você tá ligado, mano, agora essa é essência? Mentira, toda batalha da leste é resistência Ae, sem maldade, turma, você quer falar isso mesmo nas suas palavras? Na perra, na sua quebrada, todos os seus vizinhos na plateia e sua mãe que te levava? Você quer falar de panela ainda? Sem maldade, meu parceiro, na moral, você tem 300 folhinhas da sua casa Com os 190, 50 pelo alto Terceiro! 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 Vamos ver agora, hein? Barulho para preto ao Basque Free Um pra cá, né? Quatro vezes, dois vezes Vai começar quem, hein? Free irá começar, ok? Falta ele, caralho Puxa um grito aí pro terceiro round, por favor Eu tô mais louco que o Fabio Assunção, o que vocês querem ver? Eu tô mais louco do que o Fabio Assunção, o que vocês querem ver? Mano, vou puxar uma lá da quebrada lá, que eu acho que geral conhece o pessoal Ei, vamos prestar atenção É o rap do DF Invadindo a cena É o rap de SP Invadindo a cena É o rap do DF Invadindo a cena Invadindo a cena Invadindo a cena Invadindo a cena Aí, demorou o passo, o bagulho é monstro, você é moleque Você parece um menino maluquinho que começou a cantar trap Olha só por isso que essa aqui é a função Hoje eu desculacho que vai ter repercussão Aí, vai ter repercussão, sinceramente né mano, sua rima é alheia Eu não canto trap, sua rima é véia, bumbap corre na veia Aí, é desse jeito, a fita aqui é séria Bumbap corre na veia e eu corto todas as suas artérias Que minha artéria? Isso que eu tô te dizendo Eu falo pra você que você não tá descrevendo Isso parceiro aqui é essencial Foda se eu canto rap ou trap, eu não tiro outro momento musical Faço freestyle, olha só que eu nem intercalo É claro que eu tô dizendo Afinal, eu vivo o que eu falo Eu falo o que eu vivo E é por isso que nós só nós segue Enquanto você tá muito longe de casa e na ZL você se perde Não me perco parceiro, por isso que você vaza Que eu sou abraçado por todo mundo, então eu me sinto em casa Olha só parceiro, essa aqui é a parada Foda-se você que chega e tira os outros da quebrada Você se sente em casa, a rima é primeira Você nunca vai se sentir em casa se você não conhece as goteiras Ae, por isso que sinceramente seus versos se esgotaram Ae, eu te atropelo, respeita e a Camaro Quem que é a Camaro? Cala a boca, parceiro intercalo Foda-se a goteira pra quem já conheceu o ralo Ae, você tá entendendo? Parceiro, quem poderia? Você pode até falar de pá, mas você não é rataria É claro que eu sou rataria Tô entre os bueiros bares Você é boizão, né? Tudo é DF, é de Buenos Aires Ae, por isso que eu te quebro, né mano? E vai se fuder No caso, você é ratatui, né? Rato, você é gourmet Cala a sua boca, parceiro, é que eu falo, meu mano Se você for pra DF, você volta mais corintiano Por isso que eu vou te falar, parceiro aqui, primeira fera Você acha que você é quebrado só porque você é de Itaquera? Cala a boca, que é sem receio Me chamou de mano, não Você mora longe e ainda fala feio Fala fino, não manda rima, sem disciplina Por isso que você é só um jovem menino Que menino, cala a boca, o teu rap... Sabe o que é mais engraçado apresentar? Você vê um fazendo assim e o outro fazendo assim Aí você quer entender o que que é É articulação, tá vendo? É mesmo? Cê jura, meu bom? A porra Barulho para Freak que começou Barulho para Preto que terminou Muito bem, vamos ser honestos e justos Vamos para Freak Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete 17 free, 12 preto, barulho para as duplas aí, por favor!